Fala meu povo, tudo beleza com vocês? Bom, espero que sim, né? Então sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Eliação Rosa Onde eu falo tudo sobre perfumaria Perfumes nacionais, contratipos, importados Tudo relacionado a perfumaria Vocês encontram nesse canal aqui E nesse vídeo eu trago a resenha completinha De um inspirado no Creed Aventus E eu tô falando do Black Creek de La Rive Mas e aí? Será que é muito parecido? É isso que vocês vão saber no vídeo que tá começando agora Mas antes, já deixa aquela pancada, aquele murro no like E se você ainda não é inscrito no meu canal Não perde mais tempo Já se inscreva, ativa as notificações E assim você fica por dentro de tudo que acontece por aqui Então sem mais delongas, vamos lá pro que interessa Bom pessoal, todo mundo sabe Não é segredo pra ninguém Que os perfumes da La Rive são muito polêmicos Tem gente que fala que não fixa nada Outras falam que não projeta nada Tem gente que elogia a performance Sinceramente, vai de pele pra pele Mas nesse ano de 2020 A La Rive chocou o mundo da perfumaria Porque eles lançaram esse camarada aqui Que é inspirado no King Aventus Um perfume de nicho caríssimo Que todo mundo já conhece Ou pelo menos ouviu falar alguma vez na vida Então deixa eu mostrar o frasco pra vocês Que ficou realmente muito bonito Meio que ele faz um degradê de um transparente Com cinza Até uma base mais escura Como se fosse um preto Escrito Black Creek La Rive Esse detalhe aqui no borrifador É muito bacana Na tampa na verdade Ela é furada E quando você encaixa aqui Preenche Muito bacana mesmo E a La Rive sempre capricha Nos frascos Nas caixas Na apresentação em geral Então aqui o borrifador Perfeito também Muito bom Um dos melhores borrifadores da La Rive E a caixinha Bem bacana também Com esse detalhe aqui É cromado Em preto Escrito Black Creek É um frasco de 100ml A fragrância É em concentração Ou de toalete Muito bacana mesmo E pessoal Já vou direto ao ponto O Ellison Lembra o Creed Aventus? Lembra E demais Muita coisa mesmo Assim que ele toca a minha pele Eu consigo sentir esse aspecto frutado Cítrico de bergamota Groselha negra E olha só que engraçado Não é listado aqui A nota de abacaxi Mas eu sinto, tá? Eu sinto esse frutado do abacaxi E é mais incrível ainda Quando eu falo pra vocês Que eu não sinto Abacaxi no Moonblanc Explorer E nem no La Venture de Al Haramengo Eu não sinto, tá? A nota de abacaxi Tô falando que o Black Creek É melhor? Não Até porque a gente já sabe que não é Mas aqui eu sinto esse aspecto Frutado de bergamota Groselha Abacaxi Que tá bem evidente por sinal Então eu quero deixar isso bem claro pra vocês Porque senão vai vir pessoas nos comentários Falando que eu tô elogiando o Black Creek E tô falando que ele é melhor do que o Moonblanc Explorer Do que o La Venture de Al Haramengo E na verdade não é isso, tá? Até porque estamos falando de um perfume que custa aí Cinco, seis vezes menos Do que o Moonblanc Explorer Que tem uma qualidade bem acima da média, tá? Porém aqui Ele tem um cheiro muito parecido com o Creed Aventus É claramente um clone Uma inspiração Podem chamar do que vocês quiserem Aqui nas notas de coração A gente tem essa pegada mais floral Com rosa Jasmine O vidoeiro tá presente aqui Mas assim Ele tem algo que simula o Amber Grease, tá pessoal? Não dá pra utilizar Amber Grease Num perfume que custa menos de 100 reais, tá? Então é óbvio Que ele tem algumas substituições De matérias-primas Podemos dizer assim Mas você sente esse toque cítrico Frutado no começo Esse toque floral bem sutil Bem agradável O vidoeiro Você sente algo aqui que simula esse Amber Grease É realmente Muito parecido, cara É claramente Um clone do Creed Aventus E pra fechar aí nas notas de base A gente tem uma pegada Digamos assim Um pouco mais encorpada Músculo de carvalho Ambar Baunilha Que traz uma leve adocicada Que inclusive tá presente lá no perfume da Creed Vamos ter aqui também o Omiscar É um perfume bem omiscarado Macio Limpo Confortável E pessoal É realmente Muito Mas muito parecido mesmo, tá? Temos a estrutura olfativa Do Creed Aventus aqui Dentro desse frasquinho Que custa Muito barato Por sinal Então você sente aquele aspecto Cítrico Frutado Um floral levemente Aconchegante Você sente aqui uma leve adocicada Até aquele toque Um pouco mais esfumaçado Que tá presente lá no Creed Aventus Vocês conseguem encontrar aqui É realmente assim algo impressionante O que a La Rive conseguiu fazer Em um perfume que custa tão pouco Falando em preço Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês, tá? É o tipo de fragrância Que custa Menos de R$90 Lá no site da Guioniche Posso deixar disponível aqui pra vocês O site O endereço da loja física E também posso deixar Ali na descrição, tá? Divide em algumas vezes Sem juros Então vale muito a pena Já adianto pra vocês Que é um perfumaço E que vale muito a pena Mas a observação que eu quero fazer pra vocês É a seguinte É o tipo de perfume Que vai atender Aquele tipo de classe Que não tem condições financeiras Não tem grana Não tem bufunfa De comprar um perfume de nicho Como o Creed Aventus Que custa mais de R$2.000 É realmente um preço Muito acima do que algumas pessoas Estão acostumadas a pagar Em determinadas fragrâncias Então realmente fica um pouco inviável Então esse perfume Que lembra o Creed Aventus Mas não é uma cópia perfeita Vai atender Aquele tipo de público Que não tem muita grana Mas que quer Ter um cheiro parecido com o Creed Aventus Agora quem utiliza O perfume da Creed Como assinatura Quem coleciona perfume de nicho Vai passar batido Não é o tipo de perfume Que vai te atender Então estou sendo bem claro com vocês Agora É uma fragrância De extrema versatilidade Vocês conseguem utilizar O ano inteiro Em qualquer estação climática Em qualquer ambiente Que você estiver Com qualquer vestimenta Não importa se está De bermuda e camiseta Terno e gravata Camisa social O Black Creek da La Rive Vai te atender Com toda certeza Barzinho com os amigos Encontros românticos É matador Arranca muitos elogios Se você vai para uma reunião De negócios Um jantar em família Qualquer tipo de ocasião Ele vai se encaixar Perfeitamente Para baladas Realmente Ele fica um pouco mais apagado Mas se você quiser utilizar Fique à vontade Agora Em relação a performance É Fajus A La Rive Não tem jeito Projeção de uma hora Moderada Ele não deixa tanto rastro assim Mas quem chegar Numa distância De um metro e meio Para conversar com você Vai sentir o cheiro dele Depois ele fica Mais lente a pele E fixa em torno De cinco horas Podendo chegar Até seis horas Mas é muito difícil Eu estou considerando As cinco horas Que é o tempo Que ele fixou Na minha pele Agora Se vocês utilizarem Numa temperatura mais baixa Num dia de inverno Digamos assim Pode ser Que ele segure Mais na pele Isso aí Varia muito E vocês que tem que me dizer Aqui nos comentários Como foi a performance Desse perfumaço aqui Na pele de vocês Então é isso que eu tinha Para passar A respeito do Black Creek De La Rive Que se assemelha E é um inspirado Muito fiel Ao Creed Aventus Com certeza Vale muito a pena Até pelo custo e benefício Que é essa fragrância Que tem Então vou ficando por aqui Espero de coração Que vocês tenham gostado Bastante Qualquer outra dúvida Deixe aqui nos comentários Que a gente troca uma ideia Beleza? Peço novamente Para quem ainda não é inscrito No meu canal Que já posta se inscrevendo Já deixa aquele like Aquela amassada no like Que ajuda muito Na divulgação desse vídeo E clica ali no sininho também E clique em receber Todas as notificações Isso é muito importante Porque assim Você não perde nada Do que eu posto Aqui no YouTube Beleza meus amigos? Um forte abraço para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo